Bem-vindos à terceira parte do vídeo das férias da vovó e do Bob. Estamos na estrada em direção à Normandia na França. Esse episódio promete. Fizemos uma parada breve em Caen que é bastante conhecida por suas construções erguidas durante o reinado de Guilherme o Conquistador, onde o mesmo está enterrado, e também devido às batalhas da Segunda Guerra Mundial, as quais deixaram a cidade praticamente destruída. É interessante como que tem lugares que não é famoso e é tão belo, né? Não é famoso? É super famoso. É super famoso? É isso, não é? Nossa senhora! Eu nunca ouvi falar. A cidade aceita. Estou falando como tem o Louvre, tem isso aqui. Ah, eu sou. Já cida. É legal. Estou falando como tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre. Estou falando como tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre, tem o Louvre. Nosso primeiro dia é no Monte São Michel, que é uma ilha rochosa na foz do rio Coesnon, na França, onde foi construído uma abadia e santuário em homenagem ao arcanjo São Miguel. No século X os monges beneditinos instalaram-se na abadia e uma pequena vila foi se formando aos seus pés. Durante a Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, o Monte São Michel foi uma fortaleza inexpugnável, resistindo a todas as tentativas inglesas de tomá-la e constituindo-se, assim, em símbolo da identidade nacional francesa. O meu Deus! Há muitos deuses! E a mãe é para Deus! E todos os outros! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Já é noite. Um castelo na cidade onde nos hospedamos havia um espetáculo único. O castelo de Folgeres estava iluminado internamente com tochas de fogo e haviam apresentações de música e teatro medievais. A CIDADE NO BRASIL O tema desse dia foi a Segunda Guerra Mundial. O desembarque da Normandia. Um verdadeiro museu a céu aberto. Começamos o dia em uma pequena cidade chamada Sainte-Meréglise. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi palco de sangrentos combates entre as forças paraquedistas norte-americanas e o exército alemão. Ainda hoje, a torre da igreja ostenta manequim, vestido com uniforme militar americano, em homenagem a John Steele, paraquedista que ficou preso na torre, sendo feito prisioneiro pelos alemães e resgatado posteriormente. Esse é o cemitério militar alemão Lacambé. Desde 1948, ele contém mais de 21 mil túmulos. Com seu rigor melancólico, é um cemitério para soldados que nem todos escolheram a causa ou a luta. Eles também encontraram descanso nesse solo da França. Legenda Adriana Zanotto Aqui é o Poanduoc. Durante o dia D, tropas norte-americanas, do 2º Batalhão de Rangers, comandadas pelo Tenente-Coronel James R. Ruder, tomaram a posição desembarcando na praia, ao sopé de Poanduoc e escalando as falésias com equipamentos de alpinismo, cordas e escadas. Atualmente, a área de Poanduoc é propriedade do governo dos Estados Unidos da América, que mantém o sítio intacto e nele construiu um memorial. Em 1984, o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, fez um discurso no local, em comemoração ao 40º aniversário do dia D. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O streamer do governo dos Estados Unidos no país Talvez, um reclamo, um reclamo e um reclamo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A hora que ele falou que eu comecei a lembrar, o que ele disse que veio, não é que ele disse que veio. E aí, Bifi! Jete ou? O Cemitério Imemorial Americano da Normandia é um cemitério imemorial da Segunda Guerra Mundial, na Normandia. Ele homenageia as tropas americanas que morreram na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Abrange 172,5 acres e contém 9.388 túmulos. Não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Nós somos privilegiados. Incantados! Ops! 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 Ja, tive nota! Ops! Não, não, não. o que? Tchau. A CIDADE NO BRASIL Falei para o meu pai, ele é veterano, velhinho, está andando de matar, veterano de guerra. Ele está na guerra. Ele tem 102 anos. Tirando a minha foto de lá. Ele veio aqui recalmar Queria enterrar o meu túmulo Queria enterrar o meu túmulo Omer foi uma bateria de artilharia alemã da Segunda Guerra Mundial, construída perto de uma vila na Normandia com o mesmo nome A bateria está localizada em um penhasco de 60 metros com vista para o mar e fazia parte das fortificações costeiras da Muralha do Atlântico Ele estava localizado entre as praias de desembarque aliados de Gold e Omaha e bombardeou ambas as praias no dia D no dia 6 de junho de 1944 Pois é, mas ela também era bem diferente, ela se modificava A bateria foi capturada em 7 de junho e não desempenhou mais nenhum papel na campanha da Normandia A bateria é a única na Normandia a manter todas as suas armas originais no local Foi classificado como Monumento Histórico em outubro de 2001 e encontra-se em bom estado de conservação Aasting sua amigas O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.